A maior parte de nós existe por uma razão. Parece uma frase inspiradora, daquelas da internet, mas não é. Esta é uma fotografia das favas que tenham a crescer na minha horta lá em Londres. Aqui podem ver uma formiga sobre um aglomerado de afídeos, mais conhecidos pelas pessoas como os piolhos das plantas. Há pessoas que pensam que a formiga está ali a tentar comer os afídeos, mas não é bem isso o caso. Na verdade, as formigas criam os afídeos em cativeiro. As formigas gerem economicamente o comportamento de outra espécie, os afídeos, usando táticas de controle químicas e físicas. Primeiro, amputam-lhes os membros para que não fujam, e isto inclui retirarem-lhes as asas quando estas se começam a desenvolver, tranquilizam-nos com sedativos e aglomeram-nos em lotes. Mas não lhes negam comida alguma. Naquelas condições, os afídeos acabam por se alimentar intensivamente da planta em que foram instalados. Comem, 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 e vão produzindo uma secreção naturalmente rica em glicose, que é precisamente o produto que as formigas querem. As formigas não têm a tecnologia para aceder ao açúcar da planta de forma direta. Então, uso o que eu consigo fazer, os afídeos, como mera ferramenta. O que esta foto nos mostra é uma formiga que está incumbida de uma função apenas, monitorizar e gerir um processo de transformação da natureza, e, obviamente, subsequente acumulação de capital. Passei muitos anos da minha vida a estudar para ser músico. Estudar para ser. Estudar. Ser. Ser só depois de estudar. Ser. Estudar. Levantam-se logo as primeiras questões. O que é que se é antes de estudar? Ou é ou não necessário deixar-se de ser aquilo que se era antes de estudar música, por exemplo, quando se passa a ser música? Eu estudei música da forma como foi possível. Aprendi a tocar piano como um amador. Ovi falar em composição como se fosse novidade. Aprendi as regras e ameias. Ganhei prémios e desprezei-me. Vomitei as regras com gosto. Tratam-me por compositor. Compositor é aquele que escreve música, que se dedica arte à composição musical. Em latim, compositor é aquele que põe em ordem. Daí o contexto legal é ainda entender compositor como intermediário, ou aquele árbitro, que por meio de composição, lá está, o acordo, põe fim a uma dada questão. É como se antes do estudo houvesse só caos. E uma pessoa não pudesse ser íntegra antes de estudar. Não, 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 não. É como se antes da composição só houvesse desordem e essa desordem tivesse que acabar. Nunca se sabe do que se está a falar quando se fala de cultura. Há 4 bilhões de anos atrás, a superfície deste planeta era maioritariamente coberta por uma grande poça de água. Foi aí que começou a vida. Durante os seguintes 2 bilhões de anos, não se passou grande coisa. Quer dizer, aquilo era só bactérias e arqueias, seres unicelulares, minúsculos, extremamente simples. Só que um dia, quase que de imediato, algo de muito estranho aconteceu. Duas células individuais, uma arqueia e uma bactéria, claro, só existiam essas duas, aproximaram-se tanto uma da outra, tanto, tanto, que se fundiram numa só. Para ser mais preciso, ok, vamos lá ver, uma tinha o que a outra queria, mas foi a arqueia, que era bem maior, quem engoliu a bactéria. Normalmente, o que acontece é o seguinte, a coisa fica mesmo preta e as células acabam por dar o berro. Só que neste caso, o resultado foi extraordinariamente diferente. A bactéria não era uma bactéria qualquer, era uma mitocôndria, cuja especialidade é gerar energia. 150 milivolts não parece nada de especial, não é? Mili, voltos, voltos pequeninos. Mas se tivermos em consideração a dimensão, minúscula, da célula, proporcionalmente estamos a falar de 30 milhões de voltos por metro. O equivalente, nada mais, que é um relâmpago. A vida passa assim, pela primeira vez da história, a ser capaz de produzir a sua própria energia. Dá-se o início de uma nova era. Era do crescimento. Era da complexidade. Era da evolução. Era da cultura. Cultura. É energia a 30 milhões de voltos por metro. Há muitos países que julgam que têm democracia, inclusive, às vezes, o nosso. Elite. Eleito. Elite. Eleito. Elite. Eleito. Ai, ai, etimologia, ai, ai. Os parlamentos eleitorais são mecanismos que foram inventados e postos em prática pela aristocracia durante as revoluções francesas e, claro, lá está, as americanas. Isto já foi há 200 anos atrás. Nessa altura, o poder, o poder do povo, pelo povo, para o povo, significava cabeças a rolar pelo chão e, por isso, os governantes não queriam democracia nenhuma. Aos poucos, os aristocratas conservadores foram alargando o direito ao voto, porque tinha que ser, senão, cabeça, tchau. O direito ao voto que se chama sufragio. Primeiro, à classe trabalhadora, depois às mulheres e, claro, aos descendentes ou escravos, às minorias étnicas e por aí adiante, fizeram-no sempre cuidadosamente medindo o risco de cada concessão, economizando e mantendo o seu próprio poder segundo a máxima, mínimo de distribuição para o máximo de popularidade. Assim que se alcançou o sufragio total, toda a gente agora passa a poder votar, os monopólios de poder e de influência viram-se claramente ameaçados e, por isso, as elites começaram a ter que manipular o jogo. Primeiro, reduz-se o poder legal dos parlamentos e criam-se as subcâmaras de membros não-eleitos, tal qual a Casa dos Lordes aqui no Reino Unido. Emerge toda uma elite tecnocrata e formam-se burocracias extremamente hierárquicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, aparecem os políticos de carreira e os partidos a tempo inteiro, as campanhas tornam-se caríssimas, entra cada vez mais dinheiro em jogo, a corrupção aumenta a olhos vistos e os pobres, claro, ficam sem maneira alguma de entrar na política. Hoje em dia, os parlamentos ainda são maioritariamente dominados por homens. Homens brancos. Homens brancos ricos. Homens brancos ricos privilegiados. claramente uma minoria demográfica na população em geral. Tenho a dizer que o voto não produz representatividade. O voto não produz competência. O voto não serve de punição para as más políticas. O voto, ou vox, é a voz defunta do povo. A maior parte de nós existe por uma razão. Dois. Estamos na era de informação. O software está por todo lado. A sociedade reestruturou-se. Mas nada disto veio substituir nem as estruturas agrárias, nem as industriais. A informação em rede apenas acelerou, expandiu e, acima de tudo, simplificou a nossa relação com o planeta. Tudo é mais previsível e, por isso, mais controlável. Que bom. Vivemos num universo material, mas a nossa relação com as coisas materiais é medida por um sistema abstrato de organização e de transformação da natureza. A prova flagrante disso é a forma como produzimos e consumimos os nossos próprios alimentos. Ora, vamos lá ver. Quem é que daqui produz a sua própria comida? Hum, ok. Quem é que daqui conhece alguém que produza a sua própria comida? Ah, mas ok. Estou apontando para mim. Dez em trinta e sete pessoas conhecem alguém que produza a sua própria comida? Teatro Municipal, Baltasar Dias, Funchal, Ilha da Madeira, Janeiro, 2020. Vamos para ele. Estamos de volta ao equilíbrio do Rodrigo Iquemacho e de toda a gente que está aqui nesta sala a tentar ver se não afunda. Pois é, sou eu e vocês todos no mesmo barco. Passei muitos anos da minha vida a estudar para ser músico. Nasci no Funchal, vivo em Londres. Não sou nem do Funchal, nem de Londres. Talvez nem seja português. Como nunca fui nada que não fosse ocidental, a minha música é ocidental. Como vivo num tempo de grande rotura, a minha música é acidental. Como não poderia ser de outra forma, a minha música é incidental. Mas, ainda assim, nenhuma destas discreções define a minha existência por completo. Quem sou? Eu. Como é que me encaixo num contexto tão industrializado, tão normalizado, tão massificado, tão comercializado? A educação musical formal é um dos sistemas culturais mais disfuncionais que conheço. É um monstro que pega em massas de gente e as programa, técnica e ideologicamente, num esquema de alto desgaste e desperdício competitivo. Na natureza, não há nada que deixe de servir um propósito qualquer. Vivo ou morto, tudo se aproveita. No mais agressivo dos casos, por exemplo, na predação, uns comem os outros. E o material biológico vai-se reciclando. Já no sector cultural, o programa conceptual vigente produz grandes desperdícios de capital humano, desperdícios de talento, de tempo, de potencial imaginativo. Fica uma maralha inteira, desempregada, alienada, frustrada, a lhes ser dito que o melhor que têm a fazer é porem-se a trabalhar para uma corporação qualquer e a se babarem para o gênio do artista. Na televisão, o artista na sala de concerto, o artista na galeria, no teatro, no centro comercial, o artista de elevador, do dentista, no carro, o artista do raio que o parte do trabalho. O que nos disseram que podemos fazer é sempre menos do que aquilo que podemos verdadeiramente fazer. O universo nunca paria uma ideia de nós. Não há regra que diga que a vida tem de ficar maior, mais complexa. Tudo isto, nós, cá dentro, mas também toda a vida que alguma vez já existia neste planeta, não passa de um erro episódio? De um grande, podemos dizer, um grande acidente? Um dia, por usar, uma célula entra para dentro da outra e, puf, faz o chocapique. As células, que ganharam a capacidade de produzir a sua própria energia, ganharam também, involuntariamente, um destino. subdividirem-se, multiplicarem-se e, por conseguinte, constituírem formas de vida organizada cada vez mais complexas. A partir do nosso ancestral comum, tudo emergiu e chegámos aqui, esta sociedade, com esta cultura, esta língua, as nossas ideias, este preciso momento. Nós, humanos, desenvolvemos a capacidade de imaginar e reorganizar o nosso mundo, o que nos garantiu uma estrondosa vantagem evolutiva. Tivemos, foi, demasiado sucesso. A nossa cultura, servida de protagonista na história da nossa sobrevivência, agora serve-nos a morte, numa travessa de prata. Agora, separamos-nos do mundo e tratamos a natureza por tudo. E somos exímios apreciadores da nossa própria imagem. A cultura verdadeira é a linguagem da relação que temos com o mundo. Aquilo a que, pomposos, cheios de pinta, chamamos corriqueiramente de cultura e, por vezes, de arte, apenas, pode destruir mais do que criar. Perguntos, que parte do mundo é que a vossa arte exclui e porquê? A maior parte de nós existe por uma razão. Dois. Em nome do crescimento perpétuo, as grandes massas existem para alimentar as elites. Os indivíduos mais poderosos deste planeta ponderam como é que mais humanos podem vir a existir e definem os moldes dentro dos quais estas pessoas terão de subsistir. A nossa existência é calculada, prevista, monitorizada, assistida, como as vacas e os porcos. Nós somos os afídeos dos ricos. A diferença é que, ao contrário das formigas, os super-ricos em busca de lucros inimagináveis a curto prazo têm o poder de causar o colapso civilizacional. Senhoras e senhores, se não quisermos morrer da forma mais miserável, é com toda a certeza que vos digo que será absolutamente necessário que uma certa coisa aconteça. O ecocídio terá de ser codificado pelo Tribunal Penal Internacional como um crime da maior ordem contra a humanidade e contra a Terra. Só assim é que se poderão punir de forma adequada aqueles com responsabilidade superior. Os chefes das empresas que organizam o crime, os políticos que licenciam o crime, as seguradoras que asseguram o crime, os bancos que financiam o crime. O projeto Equilíbrio vai trabalhar neste sentido. Se quiserem saber como, venham falar comigo no fim da apresentação, mas para já há muitos países que julgam que têm democracia, inclusive, às vezes, o nosso. Não nos iludamos, cidadãos, cidadãs, nós não vivemos em democracia. Em ciência política, o sistema em que vivemos chama-se aristocracia eleitoral. Um sistema com apenas 200 anos, como já vimos, que privilegia os privilegiados e mete a voz dos votantes no cu. Um esquema de manutenção de poder que tem sido a mão direita das piores e mais poderosas forças económicas na degradação continuada dos ecossistemas deste planeta. É necessário, portanto, senhoras e senhores, um novo sistema. Agora vou direto ao assunto. Precisamos de assembleias de cidadãos e de deliberação cívica com recrutamento por sorteio. Passo a explicar. Uma seleção por sorteio que respeite cotas amostrais consoante um exercício de segmentação demográfica garante o recrutamento rotativo de pessoas verdadeiramente comuns para membros do parlamento pessoas da vida real. Cerca de 50% serão, de certeza, mulheres. Uma maioria será, sem dúvida alguma, da classe trabalhadora. Os que gozam de altos rendimentos serão claramente uma minoria. Óbvio. Jovens abaixo dos 30 anos de idade não serão uma realidade absolutamente alguma e por aí adiante. Esta é uma ideia que ainda confunde muita gente. Isso merece alguns de morte. Mas só assim, através da representação descritiva, é que é possível fazer política ao nível dos problemas gigantes que temos para resolver. Alguns de vocês devem estar a pensar espera lá, uma assembleia de gente normal só pode dar merda. Muito pelo contrário. Deixa-me que vos diga, os participantes não só recebem treino em pensamento crítico, como têm acesso a uma vasta seleção de especialistas nos tópicos sobre os quais terão de deliberar. Constroem assim uma posição informada e crítica sobre a complexidade dos problemas que têm e a responsabilidade de resolver e, como têm demonstrado os estudos, tomam melhores decisões em conjunto. Como embaixador da democracia deliberativa por sorteio, eu poderia continuar a explicar-vos as especificidades deste método, mas em vez disso pergunto-vos, e se não houvessem partidos políticos nem políticos profissionais nem campanhas nem lobby institucional e se as assembleias fossem verdadeiramente representativas e se em vez de debates inflamados as decisões políticas fossem tomadas de acordo com processos de deliberação cuidada em mesas redondas com o apoio de facilitadores treinados. Venham ter comigo se quiserem saber mais sobre o projeto Equilíbrio e sobre como raiz é que nós vamos fazer isto tudo. O meu nome é Rodrigo Barbosa Camacho. Obrigado.